Música Então buenas meu Rio Grande do Sul, o programa de Campialma está chegando devagarito na tua casa pisando macio que nem peru em trevo, que coisa bagual. Meu, muito obrigado por você nos receber aí nesta linda manhã de sábado, frio aqui nesse Rio Grande, mas isso faz parte do nosso contexto do estado do Rio Grande do Sul. Antes de mais nada eu te peço, tio, tu já foi lá te inscrever no canal do YouTube, já está nos seguindo no Instagram, até para você aproveitar no Instagram as promoções que o programa de Campialma faz aí de grandes brindes em parceria com a Cusco e tem um lá que agora dia 20 vai ser sorteado, então não perca nas redes sociais do programa de Campialma, terá um sorteio aí da mateira que nós já viemos anunciando há alguns dias aí sobre esse sorteio. E lá no YouTube, não te esquece, vai lá, te inscreve no programa de Campialma, ativa o sincero para te saber quando é que chegam os vídeos aí no teu celular ou no teu notebook, enfim, para você ficar acompanhando o programa de Campialma. Hoje a dupla que eu trago aqui, que vai abrir o programa de Campialma, é uma dupla consagrada. Se tu for lá no YouTube e digitar daqui a pouquinho, vou falar o nome, te acalo um pouco, e digitar tu vai ver que tem vídeos deles com mais de um milhão de visualizações. É uma dupla que traz muita energia e muita disciplina no seu cantar, no jeito de tocar. Eu estou falando dessa dupla de amigos aqui do programa de Campialma, que já se apresentou e estaremos reprisando agora com vocês, retratando grandes músicas do passado. Hoje eles vão cantar uma, daqui uns dias eles voltam a cantar outras. Paquita e Joia, agora abrindo as porteiras do programa de Campialma. No Bailado da Paixão. Ei, meu Deus! Eu vou dançar com quem eu quero bem, a paneirinha do coração. Meu olhar, no seu olhar, no seu olhar, no bailado da paixão. Vem cá, meu bem, me dê a sua mão, que essa paneira veio pra nós dois. Meu amor, é só teu, ontem, hoje e depois. É bom dançar com quem eu quero bem, que eu nem sinto os pés no chão. E o bailar a nos levar pelas asas da emoção. Contigo eu sou feliz até demais e a vida inteira quero sempre assim. Todo baile se termina, nosso amor não vai ter fim. Eu vou guardar dentro do coração todo o encanto do seu olhar. Com o brilho das estrelas, o meu mundo vai iluminar. Dançar contigo é felicidade, o doce mais doce, perfume de flor. No calor da baleirinha, eu embalo o nosso amor. Eu vou deixar esse amor me levar pelo encasso do sem querer. Entregar, de corpiar, uma minha vida em teu viver. Não quero mais estar longe de ti e nem com outra vou querer dançar. Meu amor, te escolheu para sempre o meu pai. Eu te falei que era uma baita dupla gaúcha, um baita abraço também para o Paquito e Joia. O Paquito eu vou te contar para tocar uma gaita, conheci ele há muitos anos. O Joia então nem se fala no violão e essa vocaleira que os dois ali combinou muito. A gente chama um dueto muito caprichado aí dessa dupla Paquito e Joia. E vocês, se quiserem ver o programa na íntegra, aqui no programa de Campo e Alma, no YouTube, no canal do YouTube do programa de Campo e Alma, você vai encontrar aí o programa que foi gravado pelo Paquito e Joia com esta música aí que se chama No Bailado da Paixão. Dá vontade de sair dançando, né, tia? Que não tinha prenda, eu não ia agarrar o cinegrafista nem o diretor, que fica feio, né, tia? Nós saímos os dois aí bailando. Mas, enfim, para você que está em casa, aproveitar o teu sábado, porque o teu sábado só começa depois do programa de Campo e Alma. Este que é o programa com a cara do Rio Grande. E falando em programa com a cara do Rio Grande, um outro cantador que já esteve aqui no programa, nós gravamos este programa lá na Assembleia Legislativa, um dia muito especial. E ele nos recebeu com muito carinho e solo, hein? Pegou seu violão, sentou num peleguito e disse, agora eu vou fazer umas marcas bem caprichadas para vocês. E nos presenteou com um grande programa que foi gravado, como eu já falei para vocês, lá na Assembleia Legislativa em Porto Alegre. Hoje, agora, como segunda composição do dia e para dar continuidade nesta manhã linda de sábado, com vocês, Luiz Marenco. O De Campo e Alma está com o galpão aberto aí para vocês. Das três poucas ao Itú, quantas léguas que terá? Talvez a mesma distância do Itaú, a maçã bará, me espera ali na cancela, que a noite vai ser de lua, Que eu vou chegar ao tranquilo, espureando a saudade tua, ao repete, ao baixo fundo, no costado da coxilha, Vou me apiar e colher pra ti, uma flor de maçã nilha, Venho guloso de afeto, peão de tropa, capataz, De volta ao rancho que ergui, há quarenta anos atrás. Me chamo Leocádio Marques, sou tropeiro e domador, E criei limo no poço, igual pedra de corredor. Se às vezes chego no bolicho, não é por mal ou baseado, Mas pra comprar algo pra ti, e tomar um vinho açucarado, Levo embaixo dos pelego, iruntina, minha companheira, Um quartito de capincho, charqueado, a moda tropeira, Vou desistir a noitão, com coração, em atropelo, E a mala de garupa, cheia, de saudade e caramelo. Antes de te abraçar, iruntina, com a mais crioula emoção, Vou sorver teu beijo doce, na bomba deste marrão. Me chamo Leocádio Marques, sou tropeiro e domador, E criei limo no poço, igual pedra de corredor. E criei limo no poço, igual pedra de corredor. E agora o Uruguaiana conta com mais um dos postos da rede SIM. Aqui é o SIM Uruguaiana BR-290. Tchê, além de um amplo estacionamento pro teu caminhão, Banheiros limpos, rampa de lubrificação, Uma loja de conveniência pra te fazer aquela refeição, E o grande atendimento que já é muito conhecido entre os postos da rede SIM. Então não te esquece, se tu estiver saindo ou chegando em Uruguaiana, Dá uma passada aqui no SIM BR-290 em Uruguaiana. Tchê, eu quero falar uma coisa para você que está em casa agora e gosta de cozinhar. Imagina você querer fazer aquela receita especial, Ou esquentar a água do teu chimarrão e do nada o gás a cabo. Complicado, né Tchê? Mas tudo bem, você não precisa sair para a rua para comprar outro botijão. Na Ultragaz você pode fazer o seu pedido do botijão azul através do celular. Veja como é simples. Você pode fazer o pedido do seu botijão azul através do WhatsApp, Pelo número 0800 70 10 123. Mandar uma mensagem e pronto. Ou se preferir, pelo novo aplicativo da Ultragaz. Isso mesmo, você vai lá e procura Ultragaz, Ultragaz com Z, Lá na tua loja de aplicativos, olha só. E já abre aqui a tela. Tchê, e tem um jeito mais fácil ainda. É só tu pegar o teu celular e apontar a câmera para este código que está aqui, Aparecendo na tua tela. E você acessa os canais digitais da Ultragaz. Eu mesmo já baixei este app. E é ótimo. Porque qualquer pessoa pode fazer o pedido do seu botijão azul através do celular. E assim, ninguém fica sem gás. Todo mundo fica em casa. Combinado? Amigas e amigos, quem fala é Mano Lima, amigo de vocês. Eu hoje estou apoiando a Cusco, porque é uma empresa que está investindo em qualidade e autenticidade. Procurando levar ao gaúcho, a prenda e o peão, aquilo que existe de melhor. A Cusco trabalha com facas, boné, bombachas, cuias e tantos outros artigos gaúchos. Cusco você encontra nas melhores lojas do ramo. Utilize produtos Cusco. Esse eu recomendo. Tem qualidade e procedência. E estamos de volta com o programa de Campo e Alma, meus amigos do Rio Grande do Sul. Que coisa bagó. Está vendo que eu estou com um palo aqui, a baeta vermelha. Está frio aqui no dia da gravação. Realmente está frio. Mas é coisas do Rio Grande do Sul. Para ti que acordou agora, nós estamos com o programa de Campo e Alma. Ultimamente, fazendo as reprises do programa, porque a gente não pode fazer aglomerações. E agora com você, sabe quem é que eu vou chamar? Música de Palito Portela. Um shot velho bagual. Campeiro em quantia. E para vocês, ninguém mais, ninguém menos que... Vai, taca! Castração, apiala, traca aí, Gaetano. Música de Palito Portela. 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 Música de Palito Portela, interpretada aí pelo grande missioneiro Baitaca. Música de Palito Portela, se você quiser ver este programa também do Baitaca, está na íntegra no canal do YouTube do programa de Campial. Música de Palito Portela. 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 Saio beriscando o coro, levo na alma a esperança, e hoje enfrenta o namoro E um três oitão da confiança, pra causa algum desaforo E um três oitão das confiança, pra causa algum desaforo Vou tirar a China mais linda, pra bailar de colapada E se não souber dançar, ensino e não cobro nada Depois que eu meto o cavalo, seja lá o que Deus quiser Pois sou do tempo que os homens ainda gostavam de mulher Vou tirar a China mais linda, pra bailar de colapada E se não souber dançar, ensino e não cobro nada Depois que meto o cavalo, seja lá o que Deus quiser Pois sou do tempo que os homens ainda gostavam de mulher Olha meus amigos de Quito e Bordonei chegando com música nova Pros amigos que gostam de pandango, velho, uma linha de pandango é desse jeito assim, ó É desse jeito Corro com decordeão na calconeira, me atracam nos surungos do rincão Ouvido a uma perganta dançadeira, sai feito um potro redomão Só chupro, mas depois alguma canha, vem moço e vou pro meio, tô entrei Solparo e leva a marca da campanha, e deu flor de pandangueiro Vamos que vamos que a bailanta é bem campeira Vai ter um enro e o surungo tá formado Eu me desmancho num balanço de baleira O balanço tranco de um chato é pegurado Vamos que vamos que a bailanta é bem campeira Vai ter um enro e o surungo tá formado Eu me desmancho num balanço de baleira O balanço tranco de um chato é pegurado Duvido que não dança esse balanço, né? Vamos, Chacoaio! A cada marca vou firmando, mas eu passo Se o compasso do gaitê e não me provoca A bailar com a loirinha a noite inteira Na bandeira eu levo essa chinoca Assim esqueço a lida da querência Dos sucórbios de um acorreado E o orgulho desta pura essência Esse meu pago sagrado Vamos que vamos que a bailanta é bem campeira Vai ter um enro e o surungo tá formado Eu me desmancho num balanço de baleira Vou no tranco de um chato é pegurado Vamos que vamos que a bailanta é bem campeira Vai ter um enro e o surungo tá formado Eu me desmancho num balanço de baleira Vou no tranco de um chato é pegurado Vamos que vamos que a bailanta é bem campeira É ter um enro e o surungo tá formado Eu me desmancho num balanço de baleira Vou no tranco de um chato é pegurado Vamos que vamos que a bailanta é bem campeira É ter um enro e o surungo tá formado Eu me desmancho num balanço de baleira Vou no tranco de um chato é pegurado Chiquito e Bordoneio faça um jogo Que tu arredou o sofá, tirou os bancos Agarrou tua prenda e saiu dançando Porque é um baita grupo Gravamos esse programa lá em Erechim Como eu falei antes Na casa lá dos monarcas Que dia especial inesquecível Um abraço aí para o grupo Chiquito e Bordoneio Tchê, antes de mais nada Eu quero falar na segurança Que a tua família merece E eu vou falar dos nossos patrocinadores Quando eu falo em segurança Eu falo na marca Ultragás A Ultragás realmente se preocupa Em colocar na tua casa O melhor da qualidade e da segurança Para você e para a sua família Sem contar com o atendimento que a Ultragás tem É pioneira de gás no Brasil Então Tchê, na hora de escolher a marca de gás A marca que vai entrar na tua casa Escolha o melhor Opte pela segurança Opte pela qualidade Opte pelo melhor preço que você tem De uma marca garantida e consagrada No nosso Brasil Ultragás A Ultragás é aquela do Botijão Azul E agora também vai o meu abraço Sabe para quem? Para um outro grande patrocinador Do programa de Campo e Alma Que acredita na nossa cultura Acredita na nossa terra Porque é genuína Nasceu aqui no Rio Grande do Sul Mais precisamente ali na cidade de Flores da Cunha Eu estou falando Da rede de postos sim A maior rede de postos do Brasil E de lojas de conveniência A rede de postos sim Atende tanto na área urbana Quanto nas estradas Tu precisa da rede sim? Sempre tem um posto ao teu alcance A rede sim também prima muito Pela segurança Pelo bom atendimento Pela qualidade E também os seus colaboradores Conhecem muito do seu cliente Já sabe Quando precisar de um posto de combustível A tua altura que você quer tudo isso Você pode chegar em um dos postos da rede sim Está dado o recado? Programa mais curto Que coisa de porco e tapa de anão Que coisa bagual Mas é assim Para sábado que vem eu estar aqui de novo Eu espero que você tenha gostado Do nosso programa Vou te mandando um abraço E pedindo também para que você se cuide Toda semana a gente diz a mesma coisa Não custa dizer É que nem pai falando para filho pequeno Né Tchê? Gurita e cuida Vai lá bota um agasalho Não é diferente Nós estamos vivendo um momento difícil? Sim Mas te cuida Cuida de você E cuida da tua família Tenho certeza Que vale a pena E para finalizar o programa Ele Parceraço aí do programa De campo e alma Vai encerrar e fechar a porteira Porque sábado que vem Eu vou também te esperar De mate pronto Aqui às nove horas da manhã Pela Band RS Ou pelo canal do YouTube Com vocês para fechar João Luiz Correia Cultuando a tradição Gravado lá onde? Direto da vacaria Um grande abraço E até sábado que vem Por ser campeiro Gosto do lobo do ponto Jeito maruto Que trago Derrubia Corta a salvada Pra aguentar O filme do ascaço Força no braço Se me enganchou pra tomar Se nega sendo Quando vou e ver o buçal E não faz mal Ter um pouco de paciência Só me conhece Ali da chucla que eu falo Ajeita o cavalo Parceiro aqui da querência O que me agrada Nessa vida de campeiro Eu sei torneiro Desse povo que é daqui Repasso os novos Um pouco nessa vivência E na querência Tudo aquilo que aprendi O que me agrada Nessa vida de campeiro Eu sei torneiro Desse povo que é daqui Repasso os novos Um pouco nessa vivência E na querência Tudo aquilo que aprendi É bem desse jeito Sofro do vento Sofro do vento Vem na água Do chapéu Vivo na linda Com o chão Na vacia esfora Passando as horas Debaixo No azul do céu O que me agrada Nessa vida de campeiro Eu sei torneiro Desse povo que é daqui Repasso os novos Um pouco nessa vivência E na querência Tudo aquilo que aprendi O que me agrada Nessa vida de campeiro Eu sei torneiro Desse povo que é daqui Repasso os novos Um pouco nessa vivência E na querência Tudo aquilo que aprendi O que me agrada Nessa vida de campeiro Eu sei torneiro Desse povo que é daqui Repasso os novos Um pouco nessa vivência E na querência Tudo aquilo que aprendi O que me agrada Nessa vida de campeiro Eu sei torneiro Desse povo que é daqui Repasso os novos Um pouco nessa vivência E na querência Tudo aquilo que aprendi Eu sei torneiro 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 Eu sei torneiro